Venha comigo, quero ser o seu alvo, ser a caça ou te cansar Guardar na pele essa vontade, quando te ver me saciar Eu sei, toquei, voou, voltou pra mim, romântica Não sei viver sem ti, não quero mais, apenas que me sinta Não é pecado, não tem tradução, o som batendo no seu coração E com você não tem segredos, sempre esperar nova estação É toque intenso, é gosto e cheiro, nosso amor Não é pecado, não tem tradução, o som batendo no seu coração E com você não tem segredos, sempre esperar nova estação É toque intenso, é gosto e cheiro, nosso amor Oh, oh 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 oh